Fala pessoal, beleza? Tudo isso aqui é o Paulo, galera, e bom, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês um aplicativo que tá pagando no cadastro, paga quando você completa missões, pra tá pagando em tudo, não precisa invertir pra começar a ganhar dinheiro nele, não precisa usar CPF, essas coisas, dados bancários e tudo, e pra retirar o dinheiro de lá é bem simples, eu vou explicar tudo aqui pra vocês, é um aplicativo novo, então provavelmente você não conheça e provavelmente você tem esse dinheiro lá, que é só você lá pegar e tirar rapidinho. Então rapaziada, uma coisa que eu tenho que falar com vocês, que eu comecei a fazer os sorteios lá na aba comunidade, quem não sabe como faço pra ter acesso a aba comunidade é bem simples, é só você se inscrever aqui no canal, você abre o canal, vai na aba comunidade ali em cima, ou se não, você só se inscreve mesmo que vai aparecer na satélite inicial, os sorteios funcionam assim, é só você comentar no post que eu vou fazer, aí você comenta, eu sorteio um comentário e te dou o dinheiro, dependendo do que eu estiver sorteando no caso. Lembrando que pra participar, obviamente tem que estar inscrito, pra ver a boa comunidade tem que estar me seguindo no Instagram, e também rapaziada, aqui no canal tá tendo vídeo todo dia, tá bom? Todo santo dia tá tendo vídeo novo, então eu convido vocês pra se inscrever aqui e ativar o sininho, pra você não perder nada, todo o conteúdo aí de sobre renda extra aqui na internet eu vou trazer aqui pra vocês. Então é isso rapaziada, fiquem com o vídeo. Então aqui rapaziada, como eu falei pra vocês, esse aplicativo é um aplicativo que não precisa de ser maior de idade, não precisa de CPF nem de nada, então se você for menor de idade, você já consegue ganhar dinheiro nele aqui bem fácil, tá bom? O aplicativo aqui ó, é o GoNovel, lembrando que o download pra ele vai estar aqui na descrição juntamente com o link que eu vou explicar aqui pra vocês com o código, né? Que eu vou explicar aqui pra vocês como funciona, então como eu disse, não precisa de CPF, não precisa de nada, é tudo tranquilo pra criar a conta nele aqui e conseguir ganhar dinheiro, tá bom? Então quando você abrir ele aqui pela primeira vez, tá bom? Esperar aqui, abrir, aí, prontinho, ele vai vir nessa tela aqui, você vai se registrar, obviamente, você vai colocar uma conta ou do Facebook ou do Google, quando você for criar aqui, tá bom? Eu entrei com a conta do Facebook mesmo e vou explicar pra vocês como funciona o aplicativo. O aplicativo é um aplicativo, vamos dizer, de livro, tá bom? Mas você não vai usar ele pra ler, obviamente, você não vai ficar lendo aqui pra ganhar dinheiro, por causa que esse não é o intuito do canal aqui, o intuito aqui é ganhar dinheiro em si. E como eu disse pra vocês, pode ver aqui que já na tela inicial já aparecem essas bolinhas aqui com moedas, tá bom? Então se você clicar nessas moedinhas aqui, esses balõezinhos que aparecem com o tempo, você já ganha certas moedas. Então deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó, deixa eu clicar em outra aqui, ó, pode ver aqui, ó, eu posso clicar aqui e duplicar as moedas que eu ganhei. Então eu ganhei 80 moedas, eu posso assistir um vídeo aqui, ó, obter recompensa em dobro, espero carregar aqui com vocês. E eu vou duplicar, aí ó, eu vou assistir essa propaganda aqui e vou duplicar a quantidade de moedas que eu ia receber ali. Mas aquele ali é só um ganho bônus que tem no site, no aplicativo aqui, que eu vou explicar pra vocês, tá bom? Deixa eu fechar aqui, é... eu vou fechar aqui porque no momento aqui eu não vou... Aí ó, ele até continuou quando eu fechei, então eu recebi as moedas. E que é o seguinte, pode ver ali que eu tô com 8300 moedas. E é o seguinte, quando você criar, entrar na sua conta aí, criar pela primeira vez, você vai fazer o seguinte pra você ganhar moedas. Vai vir aqui em início, né, você vai vir aqui em meu, que é a sua tela... a sua tela de configurações normal do perfil. Vai clicar aqui em inserir código, ou inserir o ID de convite. E vai adicionar o código que vai estar na tela de vocês aí, ou aqui na descrição do canal, aqui na descrição do vídeo. Então, é o seguinte, esse código é o código que você vai divulgar pras pessoas. Lembrando que esse código que tá aí, é o meu código, então. Quando você usar, você já vai começar aí com 3 mil moedas. Então, é muito bom pra quem tá começando a convidar. Como ele é um aplicativo muito pequeno, tá bom? Pouca gente conhece ele. Então, dá pra ganhar bastante aí só convidando mesmo. Você joga aí num grupo de Facebook, um grupo de convites aí. Que tem bastantes aí, quem não sabe aí... Antigamente, eu usava grupos de Facebook pra divulgar meu código lá do Kawai. Bem uns... um ano atrás. Então, e funciona. Então, ainda mais nesses aplicativos aqui que são novos, que tem muito pouco... Muito pouca pessoa que já baixou. É muito bom pra você começar a divulgar. Então, você vem aqui, ó. Em convidar amigos, pra você ver o seu link, então o seu código. E você vai vir aqui, ó. Meu código de convite é 5528... Cadê? 5528844. Então, quando você... Vim aqui, ó. Copiar esse código. Quando você vir aqui e criar sua conta. Vim aqui, inserir código de ID. E colocar o código aqui e usar. Você já vai... Aqui, ó. Pode ver que esse aqui é o meu... Meu próprio código. Então, não vai aí, obviamente. Então, você tem que usar o código de uma pessoa diferente. Isso é bom se você for trocar código aí com seus amigos. Mas eu não sei... O seguinte. Eu não sei se ele vai... Se ele deixa você usar o código de quem já usou o seu código. Como é no Kawai. Então, é o seguinte. Aqui, na aba recompensas. É a aba que você mais vai usar aqui no aplicativo, né. Porque ele tem aqui vídeos para você ver vídeos aqui no aplicativo. Que não é o intuito, né. Mas se quiser ver, pode ver aqui tudo certinho. E também tem aqui a aba início. Que é onde tem livros e tudo mais. Ela é um aplicativo de leitura. Então, aqui. Você pode coletar essas moedas e receber aqui o seu dinheirinho. Mas isso aqui não importa. Isso aqui não a gente vai querer. Tem aqui o seguinte. Tem roletas, tá bom. Tem a roletinha ali. A roleta no meio ali. Pode ver aqui com vocês. Eu vou até começar a gerar ela aqui uma vez. Para ver o que vem. Olha lá, veio 30 moedas. Não é bastante coisa. Mas isso aqui já é de graça. Então, tá ótimo. Tá bom. Não sei se... Cadê... Eu tenho... Eu ainda tenho 8 giradas. Então, você já vem com 10 giradas. Veio 50 moedas. Esperar. Sempre vai aprecer essas propagandas, rapaziada. Porque é assim que o aplicativo ganha. Então, nós... É... Fique feliz. Se caso aprecer propagandas. Porque isso indica que o aplicativo realmente vai te pagar. Tá bom. Não quero assistir propaganda não. Porque eu tô gravando vídeo. E isso aqui vai demorar. Então, pronto. Já viram ali que tem várias... Giradas ali de início. Vou montar um pacotinho aqui. Deixa eu ver aqui. Muitas moedas para receber. Receber. Aqui, convidar amigos. 14 mil moedas. Não. 149 mil. 893 moedas. O total de 5 reais. E... E 24. Então, olha lá. Pode vir lá. Já começamos. Tem 3 giros aqui para sortear. Bonitinho aqui. Já estamos com... Com bastante moedas. É aqui no aplicativo. Agora, você vai vir aqui. Tem a caixinha aqui para abrir. Mas aqui você precisa de completar algumas missões. E é o seguinte. Para completar essas missões. Talvez é o seguinte. Aqui pode ver que tem várias missõezinhas para você cumprir. Para você receber recompensas. Pode ver ali que você recebe um desses tickets. E 200 moedas. Aqui. 3 mil moedas. 3 mil moedas. 300 moedas. E 4 tickets. 200 moedas e 1 ticket. E assim vai em frente. Clica aqui para assistir o anúncio e obter 3 moedas. Clica aqui para assistir o anúncio e obter moedas. Aí você recebe 60 moedas. E você pode fazer isso aqui 3 vezes. Então é muito bom. Tem sorteios também. De celulares. Tem esse aqui que é como se fosse... Loteria. Essas coisas assim. Mas isso aqui não é o foco. Porque isso aqui a gente quer ganhar. Aqui. Só fazendo essas missões. Então rapaziada. É esse aqui o meu vídeo. Tá bom. O aplicativo não tem segredo. Vamos lembrando que o Go9 vai estar aí na Google Play. Ou se caso você não achar na Google Play mesmo. Você pode baixar pelo link na descrição aqui. Se estiver na descrição do vídeo. Eu vou ficar bastante feliz. Se eu conseguir arranjar o link de download. Para colocar aí na descrição aqui para vocês. Então rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Lembrando que o código vai estar aqui na descrição. Para você já começar aí com as 3 mil moedas. Lembrando. Vem aqui na aba inicial. Inserir código de convite. E coloca o código. E já divulga o seu código aí. Para você também já sair ganhando. No início do aplicativo. Então é isso rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembrando que aqui no canal. Está tendo vídeo novo todo dia. Então já se inscreve. E deixa o like aí. Para você não perder nada. E é isso. Fiquem com Deus. E até amanhã.